O que fazer? Nós temos na educação cerca de 20% dos professores sem comparecer à escola e isso não tem sido reduzido, tem se reduzido nas últimas semanas. E nós esperamos que isso se reduza nas próximas semanas também. Na área da saúde tivemos alguns problemas no HUT, já foi resolvido, o HUT está em funcionamento normal e algumas questões isoladas em alguns hospitais, nada de forma generalizada. 95, 98% dos servidores da saúde estão trabalhando. Qual a origem dessa greve? Veja bem, nós chegamos na prefeitura e com apenas 45 dias nós recebemos essa greve. O que é que nós assumimos? Nós assumimos junto ao servidor, especialmente da educação, que nós daríamos o aumento que o Ministério da Educação determinasse. E para esse ano o aumento determinado foi 7,97%. O próprio governo do estado deu esse aumento para os professores da rede estadual. Em relação aos outros servidores, o que é que vai acontecer? No mês de maio, que é o mês que é a data base do servidor, tradicionalmente foi sempre maio, nós vamos dar o reajuste que nós pudemos com as nossas condições. A prefeitura está em uma situação financeira difícil e é exatamente essa realidade que nós estamos enfrentando. Entendemos que é uma postura radical do sindicato, o sindicato está buscando politizar essa greve. Basta dizer que fizeram uma greve com 45 dias de administração. Nós entendemos que mais do que buscar resolver a questão dos servidores, essa postura radical busca desestabilizar a nossa administração. Então nós temos que ter uma postura firme, mesmo porque nós não temos muito grau de escolha. A nossa realidade financeira é essa. A prefeitura está com um débito enorme na praça, tem que honrar esse débito, está com uma situação financeira muito difícil, temos que reduzir os nossos custos, as nossas despesas e o sindicato assumir a postura radical nesse momento. Sofre a população, sofre aqueles que mais precisam, sofre o futuro da cidade. Mas é necessário fazer esse apelo a todos os professores, que da nossa parte, nós estamos passando por um momento de muita dificuldade, mas assim que nós tivermos o céu clareando, nós não temos a menor dúvida em assumir compromissos futuros com todos os servidores, com todos os professores. Os professores sabem que ao longo das nossas administrações sempre tem um compromisso em melhorar a qualidade do ensino. E a qualidade do ensino passa necessariamente pela qualificação, pela remuneração, pela motivação dos professores. Os professores têm que ser nossos aliados na luta pela melhor qualidade do ensino público. Nós não temos condições no momento de atender as reivindicações, estão pedindo 42% de aumento, não temos condições de assim o fazer, mas queremos dizer que assim que a prefeitura tiver condições, assim que o céu desanuviar, nós vamos ter, não tenho a menor dúvida, avanços importantes para todos e também para os professores. O senhor falou aí, a data bate dos servidores é maio, a prefeitura, claro, está analisando, avaliando o reajuste. Mas a minha pergunta é, esse reajuste vai repor a inflação do período? Nós estamos buscando isso, mais alguma coisa. Vai depender muito da evolução das receitas nesse período. O pessoal das finanças, o pessoal da administração está trabalhando nesse sentido. Queremos fazer uma proposta para a Câmara para que nós possamos efetivamente cumprir. Basta dizer que o governo federal deu aumento de 5% e o governo do estado também deu aumento de 5%. Então, os patamares são esses. O sindicato, na verdade, com o seu pedido de 42%, 46%, está distoando da realidade do momento que essa economia brasileira vive e que, em especial, que a prefeitura municipal vive. Um momento de muita dificuldade. Prefeito, tem muita manifestação aqui dos telespectadores. O Firmino, seu xará lá de Valença, está lhe parabenizando pela administração e diz que o senhor é um homem sério. A Raquel, do povoado Boa Hora, diz que o povoado está com o senhor. O Henrique do Mocambinho diz que o senhor é um homem de bem. E tem perguntas aqui que são muito recorrentes, como, por exemplo, essa aqui de Todos os Santos. Prefeito, não aguentamos mais ficar sem água. E há uma outra aqui perguntando em que o senhor se baseou, em que índice inflacionário o senhor se baseou para aumentar o IPTU? Veja, o IPTU foi corrigido pela inflação. Acho que foi IPCA, é. E houve também outra mudança, que foi a redução do desconto que era dado em cota única. Esse desconto era de 25% e foi reduzido em 10%. Em relação ao abastecimento d'água... Eu queria que o senhor segurasse essa questão d'água, que daqui a pouco nós vamos falar desse tema específico, inclusive com a palavra do atual presidente da GESPISA, que é o relacionamento aí da prefeitura com a GESPISA, a prefeitura que é o poder concedente aí na exploração do serviço de abastecimento d'água. Agora eu quero falar do aeroporto, prefeito. O superintendente da Infraero, Wilson Estrela, disse que não é possível realizar as obras que estão previstas para o aeroporto na área que o aeroporto tem hoje. Quer dizer, é preciso desapropriar. E o senhor já disse que não pretende fazer isso. Vamos ver o que disse o superintendente da Infraero. Nós temos, como eu sempre tenho reafirmado, um fôlego de um nível de conforto que deve durar em torno de dois a três anos. Além disso, o que nos preocupa fundamentalmente é o desequilíbrio entre terminal de passageiros e a nossa capacidade de receber aeronaves no atual pátio de operações do nosso aeroporto. Nós teríamos um terminal da ordem de 29 mil metros quadrados, teríamos seis pontos de embarque, teríamos aumentado a nossa capacidade operacional, aumentando o nosso pátio, que tem que haver o equilíbrio entre terminal de passageiros e o pátio de recepção de aeronaves. Nós passaríamos de cinco aeronaves hoje para 16 aeronaves, teríamos seis pontos de embarque. Enfim, seria um salto de qualidade significativo. Esse é um fato que precisa ficar bem claro. Não haverá novo terminal sem desapropriação. Seja feita por quem quer que seja, mas sem a desapropriação não há a menor possibilidade de nós, da Infraero, partir para esse empreendimento, da construção do novo terminal de passageiros no mesmo sítio. O que o superintendente da Infraero disse é que, no tamanho que é hoje o aeroporto, ele já está trabalhando apertado e que o limite dele é daqui a dois, três anos no máximo, aí vai saturar, pode entrar em colapso. E para que essa expansão aconteça, é preciso desapropriar. A posição da prefeitura é de não desapropriar, prefeito? Correto. É importante que nós possamos debater o papel do aeroporto, especialmente na sua localização, no desenvolvimento da cidade de Terezinha. A cidade de Terezinha, nos últimos anos, especialmente, tem crescido muito na sua renda e tem crescido muito espacialmente. Nós sabemos que é uma cidade cada vez mais larga, cada vez mais abrangente, com grande perímetro urbano, é uma cidade cada vez mais cara para ser mantida. Por conta do serviço de transporte coletivo, de limpeza urbana, por conta da infraestrutura que tem que ser colocada. Cada vez que se faz um conjunto habitacional distante do centro, nós estamos aumentando os custos para toda a cidade. A racionalidade econômica de uma cidade é justamente a concentração. E é por isso que nós devemos ter uma política urbana que favoreça o adensamento, a verticalização da cidade. A construção de edifícios. Correto. Nas áreas mais nobres, nas áreas com maior valor de terreno e também nas áreas onde vão passar os corredores exclusivos de ônibus, assim como também nas áreas em derredor dos terminais de integração, para que nós possamos adensar e melhorar o desempenho da nossa cidade. E essa é uma questão também da natureza ecológica. As cidades que são mais espalhadas, elas têm uma pegada de carbono muito maior. As cidades são mais condensadas, elas respeitam muito mais a natureza e o meio ambiente. Então, é necessário que nós possamos, planejando a Terezinha no futuro, tendo um ordenamento planejado para o futuro, de buscar adensar, verticalizar a cidade de Terezinha. Hoje, o maior empecilho para a verticalização da cidade de Terezinha é justamente a localização do aeroporto. O aeroporto de Terezinha não está não apenas muito perto do centro, poucos quilômetros do centro, como também está em uma área muito baixa do centro. Basta dizer que a gente está perto da confluência dos dois rios. Por conta disso, existe um ponto de aproximação que garante a segurança dessa área. Moral da história, a cidade não pode se verticalizar. Só para você ter uma ideia, aqui no Monte Castelo, pela legislação, a rigor, não se poderia construir uma casa de boneca. Todas essas construções aqui no Monte Castelo, onde estão todas as televisões, são, do ponto de vista do Comaná, irregulares. E eles estão tendo a postura cada vez mais dura em relação a isso. Então, do ponto de vista definitivo e ânimo definitivo, a cidade de Terezinha, para crescer, para se planejar, para se verticalizar, precisa ter um novo aeroporto. Essa é a definição importante para que nós possamos lutar. Estivemos mostrando essa nossa posição para a Infraero, estivemos na semana passada com a Secretaria de Aviação Civil, mostrando a nossa posição, a secretaria que agora é já iniciada, é liderada com o Terezinense, que é o ex-governador do Rio de Janeiro, o Elton Moreira Franco. Queremos o quê? Queremos justamente trabalhar nessa construção da alternativa definitiva. A construção do aeroporto em outro lugar. Correto. Nós temos que buscar a solução permanente para essa questão, porque é uma grande questão para desenvolvimento urbano da cidade de Terezinha. Do ponto de vista temporário, nós entendemos que a reforma que está sendo proposta pela Infraero, ela é muito abrangente. Ela tem um espaço de tempo de 15, 20 anos. Nós queremos uma reforma muito mais tímida, que seja temporária e que não provoque nenhum tipo de problema junto às comunidades com desapropriações que são absolutamente desnecessárias. Entendemos que não é necessário que se faça desapropriação para que se faça uma reforma em ânimo temporário no atual sítio da cidade de Terezinha. Mais importante ainda, existem formas de se buscar financiamento para o novo aeroporto utilizando-se, inclusive, o grande patrimônio que existe lá no aeroporto de Terezinha, na sua atual localidade. É um patrimônio muito grande e que pode ser utilizado em algum tipo de formato, algum tipo de modelo de parceria pública, para o privado viabilizar grande parte da construção do novo aeroporto. Portanto, esta é uma bandeira importante para a cidade, uma saída definitiva na questão do aeroporto de Terezinha. A localização do atual é danosa, ela é hoje um estorvo para a cidade de Terezinha e nós temos que ter uma postura bastante dura para que a Infraero, sentindo isso, para que a Secretaria de Habilitação se sentisse e tome outras providências. No passado, já foi inclusive, no final da década de 90, foi colocado no PPA do governo federal recursos para o projeto do novo aeroporto de Terezinha, recursos para a compra do terreno do novo aeroporto de Terezinha. E a própria Infraero é que possibilitou, que não permitiu que esses recursos viessem a ser utilizados. E agora busco fazer uma solução, uma solução definitiva no local, que todos nós sabemos não pode ter mais uma permanência definitiva desse aeroporto. Na entrevista à revista Cidade Verde, que está nas bancas, o senhor defendeu que a GESPISA regularize a situação, que o teresinense não pode mais viver sem água na torneira. E aí, o senhor inclusive falou em um prazo até o final do ano, para a GESPISA regularizar esse fornecimento de água, até com a possibilidade de cancelamento do contrato, que a GESPISA tem com a Prefeitura, que é o poder que concede à GESPISA a distribuição da água em Terezinha. E o presidente da GESPISA comentou o assunto, ele disse que não acredita que o contrato vai ser rompido e que a GESPISA continuará melhorando os serviços. Veja. A nossa arrecadação hoje concentra em algo em 24 a 25 milhões, e de 70% dessa arrecadação é feita toda em Terezinha. Então, isso seria justamente a retomada disso para o município, seria essa perda dessa arrecadação. Ele ia ficar em uma situação insustentável, porque o retorno do interior ainda na ediferença é muito grande, não é recuperação, não é imediata. Eles poderiam retomar, de imediato eles também não teriam esse grande investimento. Mas isso é uma discussão a longo prazo, o que nós temos que achar é uma solução parcial, para que a gente possa sanar pelo menos o problema do esgotamento, das metas que estão no contrato programa de 13% para 55%, e aumentar a oferta de água nos bairros que ainda não têm uma água plena. O presidente disse aí, prefeito, que se a AGES PISA perder a cidade de Terezinha, ela fica inviável para fornecer água para o resto do Piauí. Nós não desejamos que isso aconteça. Nós desejamos que a AGES PISA cumpra as suas metas, e que possa avançar na melhoria do sistema de abastecimento d'água, como, por exemplo, levar água lá para Santa Maria da Codipo, como, por exemplo, evitar esses absurdos que aconteceram no ano passado, aconteceram nesse ano, filas voltadas apenas para as pessoas com lata d'água na cabeça, para garantir o fornecimento d'água dentro da sua casa. Uma cena medieval, uma cena de século XIX, em plena capital do Estado, no século XXI. Então, essas cenas não podem ser vistas de novo. E nós torcemos para que a AGES PISA cumpra o seu papel. Qual é o histórico do relacionamento entre a Prefeitura e a AGES PISA? A AGES PISA, ao longo do tempo, exerceu água e esgoto do Piauí. No passado, especialmente, na década de 70, teve um grande desempenho. Mas, infelizmente, nas últimas décadas, a AGES PISA tem sido uma empresa deficitária que tem acumulado um passivo extremamente significativo. Fala-se mais de um bilhão de reais de passivo, de dívidas, a descoberta. E, além disso, é uma empresa que ainda está, infelizmente, ainda está deficitária. O que é que foi feito pela Prefeitura? Com o prefeito Civil Mendes, foi tentado um processo de racionalização da AGES PISA para que a AGES PISA cumprisse um bom papel junto à cidade de Teresina. Houveram outras alternativas, como a alternativa da municipalização, assim como também discutiu-se, na época, a alternativa da privatização.